Você tá todo duro, sem um pito pra soprar no olho e quer trocar de carro, então vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, porque a Melville Automóveis tem pra você carros com parcelamento na nota promissória, sem consulta USP6 Serasa, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis, este Ford Fiesta é 1.0, ele é completo, 2013 é o ano, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu seminovo na troca e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta USP6, nem Serasa, mais uma super oferta, Zafira 2.0 completa, é o carro pra família, capacidade para 7 lugares, 2009 ao ano, tá bem calçada de pneus, vem conferir, nesta você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta USP6, nem Serasa, O parcelamento é direto aqui na Melville, mais uma super oferta, Voyage 1.0, este é completo, 2010 é o ano, neste você vai dar uma entrada e o restante é parcelado, fácil, 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 na nota promissória, sem consulta USP6 Serasa, Agora para fechar as oferta, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Toyota Etios 1.3 é modelo X, 2013 é o ano, com a direção mais airbag, mais ABS, neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta USP6, sem Serasa, se você tá todo duro, não sabe o que fazer para trocar de carro? Então vem para cá, vem para a Melville Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você!